Essa é nossa, essa é mais uma, ó, que é de composições E de segunda a sexta, vamos estudar Sábado e domingo que eu quero é farrear E de segunda a sexta, vamos estudar Sábado e domingo que eu quero é farrear Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Com muita cachaça, mulher e paredão Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Com muita cachaça, mulher e paredão O único problema é o meu pai Disse que o carro e o paredão não dava mais O único problema é o meu pai Disse que o carro e o paredão não dava mais E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar Vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar É pisar, me dá dinheiro pra gastar É pisar, me dá dinheiro pra gastar E de segunda a sexta, vamos estudar Sábado e domingo que eu quero é farrear Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Com muita cachaça, mulher e paredão Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Com muita cachaça, mulher e paredão O único problema é o meu pai Disse que o carro e o paredão não dava mais O único problema é o meu pai Disse que o carro e o paredão não dava mais E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar É pisar, me dá dinheiro pra gastar O som dos paredões Eita Antônio, filho, divulgação, divulgação Na Paraíba, Armando S10 Parceiro é o de o garçom E se pegue no CDG da Catim Wesley, CDG da Catim Ela é a mulher do incentimento Mulher do coração Ela só quer amor, ela não quer ostentação Se o dinheiro pode comprar tudo Mas não compra mulher de verdade A fiel que tá sempre do lado A cerveja na felicidade Ela não liga pra Xandão Nem dinheiro, nem carrão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Ela não liga pra Xandão Ela não liga pra Xandão Nem dinheiro, nem carrão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela Cuida do teu amor Cuida bem dela Ela te ama e molina o estado Cuida bem dela Cuida do teu amor Cuida bem dela Ela te ama e nem carrão Ela te ama e nem carrão Ela te ama e nem carrão Olha a mulher tem sentimento Mulher tem coração Ela só quer amor, ela não quer a ostentação Seu dinheiro pode comprar tudo, mas não compra mulher de verdade Fiel pra sempre do lado, a tristeza e a felicidade Ela não liga pra Xandor, nem dinheiro, nem carrão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Ela não liga pra Xandor, nem dinheiro, nem carrão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela, cuida do teu amor Cuida bem dela, de amar e não liga pra estar tudo Cuida bem dela, cuida do teu amor Cuida bem dela, ela te ama e não liga pra estar tudo Eita, pisade é diferente, é diferente Wesley, 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 Wesley Wesley, Wesley, Wesley de Milagres Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que entende Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um papo Ainda não me chame de amor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de amor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escondido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de Mernet Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de Mernet Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de Mernet Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de Mernet Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Eita, a finalidade é diferente Vão, dançando o paredão Leonardo Vitorino, parceiro Lucas Vitorino José o apostador Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as fases Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as fases Então váreo e conta raiva com vontade Então váreo e conta raiva com vontade Então váreo e conta raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então váreo e conta raiva com vontade Então vai de conta a raiva com vontade Então vai de conta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe É pisadinha diferente No som dos faredões Antônio, filho de um garçom de ouro da água paraíba Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai de conta a raiva com vontade Então vai de conta a raiva com vontade Então vai, conta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Aras Almeida, o El Divulgações Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casada, as amigas, mexe pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, vai rebolar em frente ao paredão Mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba Rebola gostosa até o chão Mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba Rebola em frente ao paredão Essa menina é um problema, cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casada, as amigas, mexe pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai rebolar em frente ao paredão Mexa a raba, mexa a raba, viola, mexa a raba Rebola gostosa até o chão Wesley, CD de milagres É pisadinha diferente É pisadinha diferente O parceiro Fábio Produções do Pintado Anderson Paredão Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem casa, mas agora fico envolvendo Vi só um pouco gostosa, me senti teu corpo tão quente Só um pouco gostosa, me senti teu corpo tão quente Olha pro teu sorriso e que já chegue de pé Tô sarrando em você, mentalmente 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 Eu digo tô sarrando em você, olha pro teu sorriso e que já chegue de pé Tô sarrando em você, lentamente É pisadinha diferente, pulsou nos paredões Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem casa, mas agora ficou envolvente Vi só poucas tosas, me senti teu corpo tão quente Só poucas tosas, me senti teu corpo tão quente Olha tudo, eu sorriso e viagem de repente Tô sarrando em você, mentalmente Tô sarrando em você, mentalmente Tô sarrando em você, olha pro teu sorriso e viagem de repente Tô sarrando em você, lentamente 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 Torça a rama em você, lentamente Torça a rama em você, lentamente Torça a rama em você, lentamente Eita, pinta, Anifé Anifé Parceiro Márcio, divulgação Parceiro Fábio, divulgação Jumim da pareidinha Que só linda escarada é esse, rapariga técnico Vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Com bumbum, vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Com bumbum, tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Cê aguenta, se me olhar, eu sei que cara até o chão Desce a bola gostosa, empina me olhando e pega em jeito Se eu começar embasando contigo é Desce a bola gostosa, empina me olhando e pega em jeito Se eu começar embasando contigo é Eu não vou mais parar Cê vai aguentar Eu não vou mais parar Cê vai aguentar E vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Com bumbum, tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Com bumbum, tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Tô brincando com bumbum, tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Com bumbum, tá pedindo, se prepara, vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum É pisadinha diferente O som dos paredões Vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Cê aguenta Se me olhar, descer, que cara, até o chão Desce a bola gostosa Me olhando, me olhando, me olhando, te pego, gê, se eu começar embasando contiga Desce a bola gostosa, me olhando, me olhando, te pego, gê, se eu começar embasando contiga E não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar E vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Vai malandro, eita louca, tô brincando com bumbum Eita pisadinha diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente Era só um lance passageiro Foi só um pica, foi de jeito Mas deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pica, foi de jeito Mas deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro É pisadinha diferente Se foi obra do acaso, não sei Já que a gente não tinha intenção Eu e você no quarto, seu mando Que destino brincalhão O seu beijo, seu jeito De fazer amor Não sai do pensamento Não sai do pensamento Era só um lance passageiro Foi só um pica, foi de jeito Mas deixou saudade Mas deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pica, foi de jeito Foi só um pica, foi de jeito Mas deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro Se foi obra do acaso, eu não sei Já que a gente não tinha intenção Eu e você no quarto, seu mando Que destino Que destino brincalhão O seu beijo, seu jeito De fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro Foi só um pica, foi de jeito Mas deixou saudade Mas deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pica, foi de jeito Mas deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro É pisadinha de ferê É pisadinha de ferê Senta pisada, vai Senta pisada, vai Senta pisada, vai Parceiro Xandão do Paridão Eu quero aproveitar você, cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seu quarto, tipo de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço Você diz que é um lado meu que é só seu E o outro lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Eu quero aproveitar você, cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro, tipo de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço Você diz que é um lado meu que é só seu E o outro lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica É parceiro Pedro, o CD de Aracadinha, o Noel de Mulações Dindo o CD de canal 1 que vem por três E as três CD de milhares O nosso redor não está comigo Sentir, os nossos braços como a senhora Um garoto, deve estar em mim dos nossos dias Porque a gente ouve tudo fora Mas nosso amor onde ele está, onde sempre esteve O nosso amor onde ele está, está no lugar de sempre Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Me traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar T.S. Digital Nosso edredom deve estar com o mendigo Os nossos pratos com a senhora Um garoto quer estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está? Onde sempre esteve? O nosso amor onde ele está? Tá no lugar de sempre O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Música Vamos ensinar inglês para as novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês para as novinhas analfabetas É open, é checa, é open, é checa, open, é checa vai Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu 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 I love Uchugo O som dos paredões É nome de Márcio Ramiro, M.R. Divulgação de Barbá Wesley, C.D. de Milagres, parceiro E.L. Divulgações Guinda, C.D. de Canal Link 93 Música A turminha da piota tá com nós Música Vamos ensinar inglês para as novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês para as novinhas analfabetas Vão ensinar inglês pra jovinha analfabetas É open, they check, open, they check, é open, they check, vai Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu I love you ju, senta no peru Oita pisadinha é diferente É diferente, é diferente Senta pisada, vai Sentiu?